Olá, bom dia. O Ministério da Agricultura divulga hoje o quarto levantamento da safra de grãos 2012-2013. Vamos ao vivo à sede do Ministério em Brasília, onde está a repórter Mara Kenupi. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Bom, como você disse, Malu, esse é o quarto levantamento de grãos e vai ser o primeiro especificamente de café da safra 2012-2013. No último levantamento feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento sobre o plantio da safra, a estimativa diária plantada era de quase 52 milhões de hectares, ou seja, indicava um crescimento de 2% para o plantio de várias culturas, como arroz, feijão, milho, soja, além de outras plantações. E, neste levantamento, a estimativa era de atingir o volume de produção de 180 milhões de toneladas. Hoje, nós vamos para o quarto levantamento, que vai começar daqui a pouco. Malu, é com você. Obrigada, Mari. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.